Fica bonitão, bonitona agora pro verão, olha, então não tem jeito, gente, não tem outro jeito, tem que malhar, viu? É a única maneira que você tem de ficar bonito e com saúde também. Agora a gente descobriu essa loja aqui na Avenida Liberdade, é a Work Fitness, tem tudo em aparelho pra você. E o que é mais legal? Tem um preço nota 10. Quer uma promoção? Olha, essa aqui é a Bill Walker, esteira computadorizada, dobrável, vai sair por quanto? 490 à vista, elétrica, dobrável. Maravilha, vem buscar a sua já, viu? E o sábado e domingo das 9h às 18h, abre durante a semana toda também na Avenida Liberdade 1076, em frente ao metrô São Joaquim, telefone, Ana? 279-6555.